Foi descrito um primeiro caso comprovado de transmissão do vírus Zika por transfusão de sangue no hemocentro de Campinas. Isto já é comprovado tanto no doador quanto no receptor. Não houve nenhum efeito colateral para o receptor. Não agregou nenhuma mal-estar, patologia, doença, complicação para quem recebeu o sangue. Mas isto reforça a ideia que o Zika pode ser transmitido via transfusão de sangue. Diante disto, o Ministério da Saúde fez uma nova norma técnica de orientação para que a gente trabalhe principalmente em doadores que possam estar vindo de zonas endêmicas, dar 30 dias de prazo de quem vem, por exemplo, da Bahia ou do Recife para doar sangue e que a gente faça um trabalho que nós estamos orientando o pessoal nosso da triagem para todos os doadores que doarem sangue, se após a doação, e aí eles vão estar bem no momento da doação, mas se sete dias, se até sete dias após a doação, se eles tiverem alguma sintomatologia de gripe, dor no corpo, mal-estar, rumor facial, conjuntivite, que eles entrem em contato para nós para que a gente possa tomar ações em relação ao sangue doado. Esta é a grande orientação do momento. A população não deve ficar preocupada porque, na verdade, o grande foco ainda é o combate ao mosquito. E é isso que nós temos que reafirmar para a população. Doutor, e existe já algum exame que já detecta o Zika vírus no sangue do pessoal? Existe um exame que se chama exame PCR, mas é um exame que a gente chama in-house, é um exame feito dentro do laboratório, não é exame que você compra de uma empresa e tem o exame à disposição de uso. Então, é um exame artesanal. Mas vários, está tendo uma grande força, tarefa no país, com vários pesquisadores de vários centros do país, voltados para desenvolver um teste ou uma melhor abordagem para o Zika vírus no nosso país. Então, este teste que tem, ele não é, neste momento, praticável em larga escala para doação de sangue, para um volume muito grande. Então, nós não podemos contar com ele. Mas acredito que no futuro, em breve, com o aprofundamento do conhecimento, haverá esse exame disponível. Doutor, e quem já teve dengue também tem que ficar um período sem, não pode doar o sangue, ele tem que se guardar um período. Hoje, a definição do Ministério, ela está, tanto para a Zika como para a dengue, um mês após o término da sintomatologia. Caso o dengue for dengue hemorrágico, são seis meses após o término da sintomatologia. Então, o prazo, em geral, são 30 dias após um processo infeccioso viral, com dor no corpo, com dor retroocular, com suspeita clínica ou sorológica de dengue. um mês para doar novamente.